PSN Plus gratuita, EA as microtransações de Star Wars, Overwatch nos cinemas e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Sonistas de plantão fiquem sabendo que aqueles que não tem disponível terão uma nova chance de testar a PSN Plus gratuitamente. Entre as 7 horas do horário de Brasília, da próxima quarta-feira, no dia 15, até as 7 horas da manhã de segunda, dia 20, o serviço estará disponível para ser jogado em qualquer jogo online e sem ter que pagar absolutamente nada por isso. Porém, é bom lembrar que este período só irá dar acesso ao multiplayer online dos games, deixando de lado os títulos oferecidos pelo sistema ou os descontos do assinante. Então, fique esperto que você pode até testar o Star Wars Battlefront e o fim de semana gratuito de Overwatch. Hitman já fracassou duas vezes nas telonas, infelizmente, mas parece que agora ele será adaptado para um formato diferente de filme. De acordo com Deadline, uma série está sendo desenvolvida pela Fox 21 em parceria com a streaming Hulu. Nenhum detalhe da trama foi revelado, tampouco previsão da estreia. Mas a grande pergunta mesmo é, será que agora vinga ou não? The Witcher já passou por muitas mudanças desde seu início em 2007, até o último título em 2015, desde jogabilidade até o visual. Mas você já pensou o primeiro título com a tecnologia do jogo mais atual da série? Pois então, um grupo de fãs recriou a introdução do primeiro game em um mod de The Witcher 3. Você pode, inclusive, baixá-lo no seu PC no link que está na descrição aqui do Central Point. É uma belezinha relembrar o título original com gráficos atuais, não é mesmo? Já falamos ontem mesmo sobre essa tal polêmica do Pay2Win em Star Wars Battlefront 2. E já foi feito alguns relatos de que alguns personagens clássicos como Darth Vader e Luke Skywalker exigem muito tempo de jogo para serem desbloqueados com créditos do game. Ou aquele dinheirinho bacana por meio de microtransações. Com as muitas reclamações, a EA respondeu que o preço sugerido seria para gerar um sentimento de conquista e orgulho de tal. Mas, como devem saber, essa resposta foi um verdadeiro tiro no pé. Mas olha só que legal. Algumas horas depois deste comunicado, a EA respondeu que estará mudando os valores dos personagens a partir de hoje, baixando-os em até 75%. Ainda está caro, mas já é alguma coisa. A Band publicou em seu blog oficial que uma das prioridades para Destiny 2 atualmente é o sistema de clãs e as suas opções de comunicação. De acordo com a desenvolvedora, um sistema de chat para a torre e zonas específicas do mapa também é uma alternativa a ser estudada. Outra coisa é que a empresa também está tentando incorporar uma roda de emotes para facilitar aquela conversa casual e gestual entre os players. Comunicação é tudo na vida, né não, povo? A famosa franquia de FPS, Call of Duty, está para ganhar uma série de filmes do futuro. Isso é, se as ideias forem realmente boas. De acordo com Tim Kimpley, diretor da divisão de produtos da Activision, essa seria uma ótima forma de ampliar o público da franquia. Porém, se a ideia for medíocre, o filme não sairá. A razão seria que a série tem uma história e legado e para expandir para além da barreira dos jogos, é necessário ter muito cuidado. Hum, o histórico de filmes de games não é lá muito animador, mas seria a Call of Duty capaz de mudar tudo isso? Falando em filmes, talvez você não saiba que a Blizzard opera como uma empresa independente da Activision, mas elas de fato fazem parte do mesmo grupo. E de acordo com a Activision, Overwatch certamente é um ótimo conteúdo para se passar nos cinemas. Tim Kupin, o mesmo que mencionou sobre os filmes de Call of Duty, adoraria apostar em uma adaptação do jogo. Também trata-se de uma maneira muito cativante para aproximar o público de Versus, até porque a história do Overwatch é extensa e poderia render muito conteúdo. Claro que seria um pouco arriscado, mas uma boa história é inegável que o jogo de fato tem. E aí, acha que funcionaria um filme do jogo? Comenta aí embaixo o que você acha. Enfim meu povo, para mais notícias do mundo dos games, fique de olho no Central Point, o Pado Todo Santo Dia ao Meio Dia. E para mais do Mundo dos Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.